Gente, deve ser muito bom ser o Lenny Kravitz, né? Bonito, rico, talentoso, bem-sucedido, pai de uma menina maravilhosa. Tipo, ele não tem muito podre, né? Eu acho, não sei. E além de tudo isso, ele tem uma fazenda no Brasil. E tipo assim, a fazenda no Brasil, você coloca no Google Lenny Kravitz Fazenda Brasil, eles dão o endereço. E essa fazenda é no Rio de Janeiro. Olhando aqui no Google Maps, parece ser um terrenão. Aí tem lá, Fazenda Talaya, Fazenda Lenny Kravitz e Fazenda São João de Monejá. Se fossem, né? Se meu francês estiver em dia. Eu achei isso muito ousado. Fica em duas barras, Rio de Janeiro. Eu já falei desse vídeo aqui tantas vezes no canal que eu tomei vergonha na cara pra gravar. Quem sou eu? Breno Moreiru. Se eu sou o sommelier de tretas gringas de etnopeal, que sou aroba Breno Moreiru no Instagram, no Twitter e no TikTok. Seguindo essas três redes, um brilho, ó. Tá vendo esse aqui? É porque eu sou um cristal. E você vai se tornar um cristal. Seu brilho vai manter o nosso ecossistema Moreiru funcionando. Tal qual o sol ilumina a terra, você vai iluminar o nosso ecossistema. Vamos começar. Não, tipo assim, esse portão aqui... Lenny Kravitz is... Eu não sei qual que é a vibe, porque eu guardei pra assistir esse vídeo junto com você. Mas podia ter feito um portão mais chique, né? Às vezes ele é low profile, não sei. Vamos ver. Welcome to my fazenda. Welcome to my fazenda. E ele em cima do cavalo. Gente, pensar que, tipo assim... Ele tava no Brasil. Por que a Zoe Kravitz veio pro Brasil? Nossa, eu queria muito ver a lenda. Tipo assim, o Lenny Kravitz é tão legal. Ele fez até jogos vorazes. Eu amei o sotaque dele. Eu amei o sotaque dele. A franginha do cavalo, que bonitinha. Nossa, ele tá muito bonito, né? Vamos combinar. Gente, eles... Eu não sei. Não tem muito tempo que eu não vou numa fazenda. Mas aqui ele tem hectares. É a unidade de medida correta? Nossa, é muito grande o terreno. E assim, é realmente uma fazenda que produz coisas. Passado. Olha o tanto de vaca. Nossa, sonhou, hein, Kanye West? Com aquele rancho seu, que faz umas coisas bem nada a ver. Só ia lá quando o trem tava pesado. Em vez de fazer uma coisa legal. Investir dinheiro no Brasil. Empregar pessoas. A cigarra. Tá escutando. Ah, é um clima de fazenda, né, meninas? Come join me. Eu vou mostrar o seu rancho. Nossa, Lenny Kravitz, você é tudo. E ele todo de jeans. No cavalo. São várias casas. O que que é seu patrão? Lenny Kravitz. E ele tirando a botuxa. Pés descalços. Sentindo a terra. Nossa, eu tô todo arrepiado. Que piano lindo. Nossa, o piano é belíssimo. Tem umas pinturas na parede chique também. Ingrid Beryman. Sueca. É só isso que eu sei por causa do nome. Ai, que pintura bonita. Nossa, aprende, Adam Levine. Vou deixar o vídeo aqui pra você assistir. Que eu fiz tour pela casa dele também. Dele e da Beate. Gente, quantos anos o Lenny Kravitz tem? O homem extremamente bonito. E tipo, ele não é novinho. 58 anos. E tipo assim, o estilo dele é atemporal, né? Independente da década, ele tá sempre vestido desse jeito. E sempre bem vestido. Não, pera. Essa sala. Nossa, eu amei que ele tem umas folhas de bananeira pintada. Tipo, de fora é uma casa mó colonial. De dentro é um loft bem Nova York. No verão. Olha o quarto. Tipo, não tem porta. Mas belíssimo. Ai, um espelhão grandão. Nossa. E é uma vibe bem natural, né? A casa é ampla. Bem a vibe dele. Uh. Ai, que lerdo. Eu achei que era a sala. Não. Essa sala é gigantesca. Mas a cama lá no fundo é um quarto. Valorizando a família. A cama dele toda rasgada. Chique. Estilo, gente. Quem tem, tem. A cama é dos anos 60. Eu fico pensando como que foi pra ele enviar tudo isso pro Brasil. Ao tamanho do espelho lá atrás. Uma banheira de cobre. Nossa, a pintura da parede eu amei. Ele toma banho aí? Não. Não. Só a mesa de cabeceira dele é do tamanho desse estúdio aqui. Duvido que ele toma banho. Ali. Nossa. É muita casa de roqueiro, né? Ai, acordei. Vou pra sala que tá em frente à minha cama tocar uns instrumentos. Nossa, umas caixas bonitas. Caramba, que bom gosto. Sério? E o tom muito passado? A casa dele é muito chique? Meu Deus, ele é muito chique. Gente, imagina o trampo de chamar todo mundo. Levar móvel. Fazer essas pinturas. Todo mundo foi pro Brasil no meio do mato. Tipo... Zanini? O Zanini é brasileiro. Eu já fui designer de móveis. Sabia? Não sabia? Então agora você tá sabendo. E... Nossa. Eu tô todo arrepiado. O Lenny Kravitz investiu no Brasil. Lenny Kravitz, minha padrinha, por favor, sou seu fã, fã da sua filha, fã da sua casa. Ai, eu amei essa mesa aqui. E a banda vai pra lá. Também, né? Esse tanto de casa que tem nessa fazenda. Tipo assim, parênteses. Deve ser muito doido você ser músico, né? Você tá sempre viajando com sua banda. É tipo uma segunda família. Eu tenho comida com minha família. E é algo que não fazemos tanto hoje. Sitamos, falamos e colocamos nossos fãs. Nós não temos serviço de venda aqui. E a voz dele é tão calma, né? Nem pega celular lá. É um retiro espiritual Kravitz. Ele tirou a foto. Quando eu digo talento... Gente, o bom gosto. Esse é o quarto que nós ficamos na noite. Ai, gente. Tem as bananeiras. As folhas de banana. A casa inteira. E vai trocando de cor. A sala eu achei escura demais. A sala lá do fundo. Que tem essa poltrona vermelha aqui. Não sei. Aqui ficou meio... Retro demais. Antigo demais. A noite deve ser mais bonito. A noite deve ser mais bonita. O homem trouxe a cadeira do Andy Warhol para o Brasil. Dinheiro. Nossa, a casa é belíssima, viu? Ai, tô até me sentindo mal de ter falado que a sala não era tão bonita. Nada a declarar. Tô até emocionado. Ai, Nete. Ai, meu Deus. Eu só não tô sabendo lidar. E uma cozinhona, viu? Ó. Fogão oito boca de fogo. Trempa. Alex e a Nete. Olá. Gente, ele é muito fofo. E... Ai, isso tudo ele plantou lá da fazenda. Será que ele leva essas coisas para os Estados Unidos? Acho que não pode. E olha a geladeira lá. É... É um freezer? Tipo, de loja? Pera que eu quero ver tudo que tem na mesa. Cebola, abóbora, abóbora, alho, abacate, pera. Tipo, assim, os gringos devem vir para o Brasil e ficar ensandecido, né? Tipo, meu Deus, as coisas que crescem, tudo que a gente planta e frutas tropicais. Tudo bem que ele é da Bahamas, né? Mas, enfim... Tipo, ele veio para o Brasil? Nossa, eu amei a foto da mãe. Tem outra. Isso é o quê? Essa é a casa dos hóspedes. Tudo é bonito. Tamanho do sofá. Meu Deus, ele está sempre bonito, independente do que ele faça. Tipo, quem senta assim normalmente? Nossa, a casa é muito chique. E os tons são mais verdes, você percebeu? Mais escuro. Gente, o fotógrafo! Quatro quartos! Nossa, existem muitos roqueiros, nem raiva. Eu vim para olhar. Gente, a ficha, tipo assim, não caiu, sabe? Que o Lenny Kravitz tem esse... Tipo, ele deve ir muito para o Brasil. Por que ninguém noticia isso? Provavelmente. Provavelmente. Eu acho que todo mundo pensava que eu era louco. Sim. Mas eu acho que esse trip... É meio cimentado. ...ha provado que... ...a coisa que era a melhor coisa para fazer. Olá, Goia. Olá, Goia. Ai, meu Deus. Nossa, a piscina, meu Deus. So, beyond the pool, we have a soccer field. Jogador de futebol. Honrando o Brasil. A academia. Gente, é tudo no meio dos casebres, assim, colonial. E uma sala de massagem. Tá me lembrando a casa que a Naomi tem na Namíbia, eu acho? Vou deixar aqui. Não lembro. Quênia. Casa no Quênia. Churasco brasileiro. O Lenny Kravitz é vegano? Gente, a piscina de seba. A fazenda de seba. Nossa, é um fazendão. As mulheres aqui, tipo assim, o Lenny Kravitz, tudo que ele falou aqui é muito bonito. Ai, você cai no desconhecido, se deixa surpreender. Eu imagino, assim, ele vai conversando com as mulheres e a roupa vai caindo, assim. É muito envolvente, né? Nossa. O tanto de bicho correndo. Não, ele deve comer carne. Esse tanto de bicho aí. Tchau, Lenny. Me chama pra ir. Achei muito chique. O cavalo bilíngue, você viu? Entende inglês e português. Gente, eu tô passado. Nossa, eu queria ter gravado esse vídeo antes. Olha, eu acho que algumas celebridades deveriam aprender alguma coisa ou outra desse vídeo. Não esconda as pessoas que fazem parte da sua rotina, que fazem a casa acontecer. Se você vai mostrar a sua casa, mostre tudo. Realmente, né? O Lenny Kravitz foi um dos poucos famosos que apareceu assim. Que mostrou quem trabalha lá na casa, que foi simpático com todo mundo, que abraçou. Gente, eu tô... Eu tô arrepiado. Tipo, ele é muito foda. Melhorou o meu dia assistir esse vídeo. Eu tava o pó da rabiola. Lenny Kravitz, please invite me to your fazenda. I am from Brazil. I can take pão de queijo with me. So you can try pão de queijo from its original city. Tutu Pão. Gente, eu tô passado. Tô passado. Me conta o que você achou. Nossa, pra mim é o melhor vídeo aqui da Architectural Digest da Vogue, viu? Me conta o que você achou. Eu agradeço a sua companhia. Deixa aí outro tour que podemos fazer. E te espero no próximo vídeo. Neném. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.